Oi galera como é que tá todo mundo aí bom hoje eu vim falar um pouquinho sobre o Equinox tá indector de metal 800 que é essa caixa aqui ó eu vou até mostrar a caixa aqui já tá aqui ó tá vou falar um pouquinho sobre ele o Equinox 800 o equipamento que eu comprei aqui essa marca marca aqui modelo Equinox 800 tá então é o seguinte e aqui no no começo olha eu vou tentar fazer aqui aqui que não vai ser muito fácil mas a gente liga aqui e vai desse lado aqui ó ó e é o seguinte eu vou tentar explicar um pouquinho aqui o que eu acho disso aqui tá bem alto o que acontece vai dar muito sinal deixa eu ver que eu tenho que abaixar porque ele começa a funcionar ele começa a dar ó ó ó ó tem o celular ali ó aqui ó eu achei o celular amador não é fácil só baixar aqui porque senão ele não não deixa eu gravar pronto aí 25 baixar bom então é o seguinte eu vou levantar aqui para mostrar para vocês aqui o que que eu acho que eu acho que não é tão fácil de mexer nesse equipamento não tá eu acho um pouco difícil de mexer nele então vou tá explicando por quê ó vou subir aqui para mostrar na verdade abaixar o telefone aqui ó porque é mais fácil né aqui ó abaixar aqui para vocês agora agora fica facinho então se você vem aqui ó se você vem aqui aqui é o controle do equipamento tá só que eu queria mostrar uma coisa para vocês que é essa faixa aqui ó tá vendo essa faixa aqui ó é aí ó aqui se você apertar tudo ele vem até aqui é isso aqui é para você tirar a parte de ferro coisa que não interessa só que é o seguinte daqui para cá ele começa a funcionar com outro tipo de material só que ele pega um monte de lixo então eu não sei então eu não sei a pergunta é ó eu já sei apertar o avançado eu já sei é praticamente 80% do equipamento eu já sei tá a questão aqui é como eu te identifico o que não presta e o que é o que não é porque é assim ele ele fica variando muito daqui até aqui embaixo fica variando tudo é muito difícil ele vir para esse lado tá muito difícil só que aqui ele fica pegando muita tranqueira coisas assim parafuso pregos tampinha de garrafa e aí como é que eu eu poderia anular tirar isso sem você ficar perdendo tempo ou você saber que isso aqui é uma tampinha de garrafa ou prego ou um negócio ou não tem como fazer isso na marca americana que é uma marca americana ele aparece assim em vermelho e eu só não consigo identificar entendeu porque lá no o equipamento americano ele ele tá em vermelho acima daquilo ele pode ser gold pode ser metal pode ser ouro pode ser metal ele ele identifica um pouco mais fácil esse aqui é um pouco mais difícil na verdade até hoje faz oito dias que eu tô com ele e oito dias eu não consigo entender isso aqui ó entendeu eu já sei configurar ele eu já sei que tem que vir aqui eu já sei que faz aqui aperta aqui se você quiser ir no avançado aí também eu tô aqui no avançado desse aqui tá aí agora eu faço o que aqui aí eu posso mudar para o 2 que é o e2 aí vai para o e3 aí ele vai ó tá bom qual que é o ideal aqui então eu não consigo encontrar nada no facebook falando sobre isso me identificando cada parte dessa daqui ó eu não consigo nem no manual está escrito no manual então gente é um equipamento equipamento se você souber mexer provavelmente com certeza é um ótimo equipamento mas o problema é saber mexer nele entendeu então tá eu tô aqui aí eu quero o que que significa aqui o que que significa esse que que significa esse se não tá aí no manual manual não tá escrito isso entendeu olha que já ali em português tudo não tá especificado essas partes aqui entendeu essas partes aqui aí fica difícil então é isso entendeu aí você sai daqui vai para o início então assim voltando para a telinha aqui eu não consigo identificar o mecanismo de configuração do equipamento então é eu já sei entrar no avançado já sei entrar no básico mas que número que põe e aqui é ferroso aqui não é ferroso aonde que vai ver metal não fala e olha que eu vou ler outro manual vou ver outra coisa em português mas tá difícil então você passa o ouro aqui dá a mesma coisa que for um ferro é a mesma coisa não vai mudar nada se você por um alumínio é a mesma coisa ele fica indo do 9 até o 32 e aí vai até o 30 normalmente fica entre 10 e 20 esse é um parâmetro que ele fica mas pode ser alumínio pode ser ferro pode ser qualquer coisa então na verdade agora ele ele não especifica entendeu então ou não existe essa tecnologia tá então se não tiver essa identificação então não compensa pagar tão caro nisso aqui que qualquer um amadorzinho aí de 500 reais faz isso para identificar de qualquer jeito pode pegar um de 500 600 reais que tá resolvido não adianta pegar um de 6 mil reais que não vale a pena então esse é o meu ponto de vista em oito dias mexendo nisso aqui entendeu eu não vi diferença nem olha já coloquei ouro já coloquei prata dá tudo a mesmo ele vai tudo para o mesmo lugar entendeu ele não é uma coisa tá esse aqui vai de 10 de 0 a 10 é ferro é ferro vai pronto de 11 a 20 é alumínio e de 21 a 30 seria prata ou ouro ou alguma coisa assim de 30 a 40 seria coisas boas né uma ideia né então eu não encontrei isso nem no manual juro meu vou olhar de novo no manual não encontrei eu não consigo especificar o que eu não consigo especificar o que é o que não é aqui porque eu pus ouro da mesma coisa só pois o alumínio da mesma coisa pois o aço mesma coisa pois pois ferro a mesma coisa então não adianta nada entendeu entendeu então nunca eu vou ter que cavar tudo então a ideia é cavar tudo tampinha de garrafa latinha não dá para você saber onde é porque o número fica variando ele fica para lá não é que ele para o o número 11 e fica lá não é 11 11 aí você decora 11 até o 15 você já sabe que é alumínio então dispensa aí tudo bem ah você sabe que aqui o 10 e o 0 a 9 ou a 0 a 10 seria ferro então você não vai cavar mas não é ele vai até o 30 volta vai para o 20 vai para o 14 vai para 17 volta para o 10 10 chega até dá negativo tá então é isso eu sinceramente a gente pelo pela experiência aqui de amador ainda né e olha que eu já sei mexer no avançado e tudo mais eu não sei qual é a parada essa bobina é 11 tem até 15 e é isso tô falando pela experiência própria vou vou usá-lo vou usar um ano com ele até o ano que vem depois eu vou vender praticamente novo ainda o ano que vem e vou comprar o americano bem esse aqui é da austrália e vou ver se o americano é melhor que ele se identifica um pouco melhor pelo menos é identifica num ponto assim esse sim esse não sabe mais específico porque aquilo fica então também um bagunça talvez seja o que sou culpado por ser amador não entender muito mas não está escrito no manual manual e não tá eu já olhei manual aqui vou abrir de novo já procurei pela internet não tem nenhum manual como é que eu vou saber aí tem que sair na rua mas na prática não tá adiantando muito mas é o seguinte uma coisa que eu falo ele acha mesmo não tem um não tem como negar o equinox 800 pode cavar que ele ele tá lá seja alguma coisa valiosa ou seja uma coisa que não vale nada ele tá lá e nunca falhou então a ele funciona funciona a única coisa que ele não discrimina o que é aquilo que tá enterrado é a única coisa ele não dá nenhuma ideia entendeu porque como ele vira ele fica para lá e para cá se ele fica só nesse trechinho rodando aqui tudo bem aí você conseguiria identificar mas ele vai lá e volta e vai e volta então é muita coisa não dá para você saber o que é entendeu então esse é o tô falando a minha opinião de que eu sou amador aqui sobre usando o equinox 800 tá é um top de linha é um dos melhores equipamento mas é meio confuso para mexer tá e é lógico eu sou amador eu afirmo assino embaixo não nego meu primeiro produto meu primeiro equipamento então é isso tá bom galera um abraço aí fica minha opinião aí sobre isso e se alguém quiser escrever abaixo aí no vídeo YouTube depois escala você tá meio perdido aí é assim que funciona se você puder me dar uma dica eu fico bem agradecido tá bom um abraço a todos ficando agora aqui que aqui não tem amador não tá lotado E aí